Gente, essa é a última semana da Oktoberfest Blumenau. E se você ainda vai curtir a festa, não curtiu ainda, saiba que a única forma de pagar pelos produtos e serviços no Parque Vila Germânica é o cartão oficial da Oktober. O Moisés Stucker está chegando ao vivo para explicar como é que funciona. Oi, Moisés, bom dia. Oi, Marta, bom dia para você, bom dia para o Lucas, ótimo dia para todos que nos acompanham. É, esse cartãozinho aqui que está na minha mão chama-se OktoberCart e ele já funciona aqui na cidade de Blumenau, na Oktoberfest, desde 2018. É o dinheiro único aqui na Oktoberfest para quem quer curtir a festa, né? Como é que funciona? É simples, ele funciona como um cartão pré-pago. Por exemplo, você adquire o cartão aqui na Oktoberfest Blumenau e aí vou lá, recarreguei 200, 300 reais, aí vou consumindo um chope, uma batata frita, uma batata recheada, enfim, e vai descontando aquele saldo, né? E vem funcionando super certo aqui na Oktober, até porque as pessoas não precisam lidar, então, com dinheiro ou com o próprio cartão de crédito, cartão de débito, e fica sujeito também a furto e a perda do seu cartão. Mas tem muita gente que carrega esse cartão e aí sobra o saldo. E tem como sim você fazer o reembolso desse saldo. E agora a gente explica para você como fazer esse reembolso. Está vendo aqui atrás de mim? É uma das saídas aqui da Oktoberfest, bem no Parque de Diversões. Então a central de devolução, Adriano vai mostrar, fica bem aqui ao lado, né? Dessa saída aqui do Parque Vila Germânica. É muito simples. A Prefeitura disse que se você tem o saldo de pelo menos até R$ 100, esse valor pode ser reembolsado durante a festa. A área de devolução está situada ao lado do brinquedo Booster, na área externa, onde a gente está mostrando. E se a compra for feita pelo cartão de crédito, por exemplo, independentemente do valor, o usuário vai ter que fazer o reembolso por meio de um formulário online que fica disponível a partir do dia 28 de outubro, depois que termina a festa, né? Já quem fez a compra em débito, então a devolução é mais rápida, a pessoa faz a requisição da devolução e o dinheiro já é devolvido um pouco com mais agilidade, né? Essa é a única forma de reaver os valores não utilizados durante toda a edição da festa. Quem já possui, inclusive, o cartão em bom estado de conservação de edições anteriores, pode reaproveitar esse cartão, inclusive para recarregar para as próximas edições da Oktoberfest Blumenau, né? Claro, caso a pessoa não possua esse cartão, necessita também ir para um caixa, fazer esse cartão, enfim, você não vai ficar sem dinheiro, né? Na verdade, para consumir no evento, também basta fazer uma recarga nos terminais de autoatendimento ou nos caixas dentro dos pavilhões e na área externa também do Parque Vila Germânica tem vários tótens para fazer a recarga do Oktoberkart. Mas a central de devolução também, se você curtiu a festa, não utilizou todo o dinheiro, você pode vir aqui na central de devolução do Oktoberkart e solicitar, então, o seu reembolso do dinheiro que você aplicou ali no cartão. Volto com você aí no estúdio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.